Olá, para você que acompanha a programação da TVUFG, pense em informar sobre os serviços e os eventos que acontecem na Universidade. Começa nesta sexta-feira o décimo Dia Internacional da Animação de Goiânia. O evento se estende até o dia 28 deste mês. Organizado pela Nmart Produções, o evento vai apresentar vários filmes de maneira online. A programação tem início à meia-noite com o curta O Retrato do Mal. Tudo será transmitido ao vivo pelo canal da produtora no YouTube. Participe! E neste domingo, começa o 71º Congresso Nacional de Botânica e o 13º Encontro de Botânicos do Centro-Oeste. Será uma semana de evento, promovida pela Sociedade Botânica do Brasil em parceria com a UFG. Acesse a plataforma disponível no site da UFG para se inscrever, se informar sobre a programação e participar das atividades. Não perca essa oportunidade! E na segunda-feira, acontece o primeiro Simpósio de Biotecnologia da UFG, organizado pelo Centro Acadêmico e pela Empresa Júnior do Curso de Biotecnologia da UFG. O evento vai até o dia 30 deste mês. Se inscreva até sexta pela plataforma disponível no site da UFG. Lembrando que o encontro gera certificado de 12 horas. Se inscreva e marque presença. E esses são os eventos da vez. Lembre-se, continue se cuidando. Utilize máscara e álcool para a higiene das mãos. Juntos, vamos sair dessa. Tudo muito bacana, tudo muito legal. Tchau!